Foi por volta das 13 horas que a agência Blackway do Adventure Tour, com a organização de Guia Moçambique Travel, receberam nesta sexta-feira mais de 100 turistas no aeroporto de Vilanculo no âmbito da reabertura da época alta do turismo em Vilanculo. Uma ação feita em parceria com o governo distrital junto com o município da cidade, no intuito de garantir que o maior número de turistas tenha Vilanculo como seu principal destino. O vereador da área de turismo, transporte e comunicação em Vilanculo fala do significado e benefícios que tem à chegada desses turistas. Hoje estamos aqui a testemunhar a recepção de cerca de 100 turistas que vêm de diferentes pontos do mundo. Em termos de significado, receber acima de 100 de tal turista significa que dinamizar a economia, porque sabemos muito bem que o turismo está interrodiado a todos os setores da economia. Estamos a falar de entrada de 100 turistas hoje ou acima de 100 turistas hoje. O setor dos transportes vai beneficiar através dos papelas, dos ataques, dos transportes coletivos. Estamos a falar também dos transportes que prestam serviço ao turismo aqui a nível local. Estamos a falar do benefício aos pescadores, porque eles vêm de gostar da equipe. A nossa gastronomia local, estamos a falar também dos próprios fazedores de árvores. Então, praticamente todo o setor sai beneficiado a nível local. Ainda na sua intervenção, o vereador diz que as expectativas são maiores e que este é apenas o começo, pelo que mais atividades serão desenvolvidas com vista a atrair mais turistas. Nós esperamos que nos próximos dias, nesse caso, na época de verão, recebamos acima de 10 mil turistas. Se conseguirmos fazer isso, até se puder melhor, se puder acrescentar melhor ainda. Governo do Distrito de Vilanculo, em Poça, nesta quarta-feira, o novo Diretor Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social em Vilanculo. O sucessor de Arlindo Severiano, antigo Diretor Distrital do Setor de Saúde, tomou posse, esta quarta-feira, 3 de agosto, como Diretor Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social em Vilanculo, Silvestre e Romano. Na ocasião, Romano fez perceber os desafios que tem pela frente e promete lutar para atender e responder todas as exigências e não só. Percebendo que temos grande desafio, considerando que o distrito, já temos informações, tem muitas situações em relação a doenças com malária, HIV, tuberculose. Então, nós estamos a trazer força, união entre colegas, vamos trabalhar em equipe para ver se podemos evitar com que esses casos de malária e tuberculose, HIV, subam. E também temos planos que vamos seguir, que foi deixado com o Diretor Ezefante. Então, onde ele deixou, vamos começar. E temos esse prevelégio de que ele fez muita coisa na área de saúde. Então, onde ele vai terminar e nós vamos começar para frente, seguindo o plano já de enganar o governo. Ainda em sua intervenção, Silvestre e Romano pautará pela implementação efetiva dos planos traçados anteriormente e ainda apela. Bom, na verdade, existe já um plano feito pelo Diretor Ezefante com a sua direção. Nós não estamos a trazer muita coisa nova. A partir do que está planificado, vamos trabalhar a partir daí. Bom, para a população de Vilanculos, nós chamamos para que possam voltar a usar o nosso serviço. Estamos abertos e estamos confiantes de que eles tenham momento de aproveitar esse serviço de saúde aqui em Marim, onde em Vilanculos, e também pedindo que os colegas arregassem as mangas para trabalharmos. Os munícipes desta urba, entrevistados pela Limpop TV, fizeram saber que uma das maiores preocupações é o melhoramento das vias de acesso, corrente elétrica, água potável e emprego para os jovens. Que haja um mercado de emprego para os jovens, que haja alargamento de corrente elétrica, combate de erosão, porque estamos a passar por muitas necessidades. Então, com o novo presidente, nós esperamos que haja melhoria em tudo isso. Bem, mas o que está muito mal, de mal para o pior, é o arruamento. Não vale para termos ruas, quando não está pavimentado, mas tem cofas que passam a um metro, já não é termos ruas assim. Isso foi o Francisco, cabeça de lista desta autarquia. No seu discurso, falou das ações que pretende levar a cabo, caso seja eleito no dia 11 de outubro. Temos também, na nossa agenda, a criação de novos bairros de expansão. Temos também, na nossa agenda, a questão do saneamento do meio, o ambiente e modernizar, melhorar os nossos cemitérios. Por seu turno, a primeira secretária do Partido Frelimo, ao nível da província de Inhamban, exordou aos membros e simpatizantes desta formação política a apoiar o cabeça de lista. Juntos e nos mesmos ideais, rumo à vitória da Frelimo. Vamos deixar os nossos interesses pessoais. Importa fazer referência que horas antes, no mesmo dia, foi apresentado publicamente o cabeça de lista da autarquia de Cicicco, Abílio Paulo. O governo não podia cruzar os braços perante esta situação catastrófica, em resultado da greve dos médicos. Mas, acima de tudo, deve-se encontrar o equilíbrio. Este é o pensamento da bancada parlamentar da Frelimo em torno da greve dos médicos. O maior valor é a vida, é o lema da saúde. Eu acho que o governo não podia cruzar os braços perante esta situação catastrófica causada pela greve dos médicos. Tinha que encontrar soluções para minimizar o sofrimento da população, em cumprimento até da própria Constituição da República, que é garantir a saúde para todos. Mas, o nosso sentimento é que tem que, se não extremar as posições por parte do governo, assim como dos médicos, tem que encontrar um ponto de equilíbrio, porque, no meio disso, quem sofre é a população. Eu penso que tem que haver cedências de parte em parte, olhando para aquilo que é a conjuntura econômica do nosso país. Estamos com esta questão do terrorismo em Cabo Delgado, tivemos eventos climáticos extremos. Já há, Renan, e de entendimento que a pretensão do governo em contratar 60 médicos não é a melhor. A questão real não é uma utopia, não é uma situação que já devia ter sido ultrapassada. Agora, pensar na mediana de que vamos buscar outros médicos, contratar outros médicos, onde é que vamos buscar esses médicos? Por que é que não resolve o problema dos médicos existentes? A lei já preconiza que não podem ser manientados os funcionários do setor público em virtude de estarem em greve e nem podem ser despedidos. A lei lhes dá essa prerrogativa. Daí, ameaçá-los dizendo se querem trabalhar ou não, dissitam lá. O Estado é, na verdade, um Estado diferente de um Estado democrático, de direito democrático. É um Estado que exerce a ditadura. É um Estado que, na verdade, está a pensar que é uma monarquia. Presentor, no movimento democrático de Moçambique, diz que o governo está a se mostrar arrogante perante uma situação que pode ser resolvida de forma calma. O governo apresentou-se bastante arrogante diante de uma realidade, um direito constitucional à greve. Portanto, não se pode chantagear os médicos desta forma. Portanto, achei uma posição do governo bastante infantil, uma posição antidemocrática. E nós condenámos claramente que o que nós defendemos é que haja uma articulação, um diálogo permanente, por forma a serem sanadas estas questões pendentes entre os médicos e o governo. Agora, há direitos que estão a ser reivindicados pela classe médica. O governo tende a viabilizar. No lugar de contratar 60 médicos, o dinheiro que devia pagar os 60 médicos, penso que é possível resolver os problemas que opõem o governo e os médicos. e não chantagear e não avançar com medidas administrativas, que nós julgamos medidas bastante ridículas, infantis, e nós entendemos que a melhor saída é o diálogo, porque esta posição do governo vem exacerbar mais os ânimos dos médicos e quem sai prejudicado, na verdade, são os cidadãos que não têm, digamos, a possibilidade de serem atendidos por médicos especialistas. Este posicionamento das bancadas acontece em menos de 24 horas, após os médicos terem garantido a continuação das reivindicações em torno dos pagamentos de horas extrais.